Oi gente, tudo bem? Mais uma abertura de caixa. Bem-vindos ao canal, mais uma abertura de caixa da campanha 12. Eu não ia mandar, mas surgiu alguma coisinha, mas aí eu decidi mandar. Ó, primeiro é a coisinha. Aí tinha essas necessaires lá. Olha que gracinha, gente. Olha como é grande. Eu achei que era menor. Olha como é grande. Olha o detalhezinho. Olha como é menor. Eu achei que fosse pequena. Olha como é grande. Peguei... Dessa daqui foram... Aí eu peguei... Essa daqui também, que é do Inforo. Que é do Dia da Manhã desse ano. Ah, essa daqui já tava emendida. Essa daqui é do Natal desse... Do... Dia das Mães. A outra é do Natal. Aí, no Empório também, peguei duas caixas desse Ecos Moça. Uma. Duas. Duas caixinhas. Aí, peguei mais duas bolsinhas dessas daqui, que são as gracinhas. Peguei uma desse sabonete Ilia, com três calbres em conta. Peguei... Quatro... Um... Sabonete... Isso daqui, com uma letra, acho. Dois. E... Quatro. Aí, peguei esse caiaque, que tava aparecendo lá, no Dia das Mães. Que é o caiaque... É o del corporal do caiaque, no Dia das Mães. Esse daqui. Eu peguei dois desses daqui. Aí, como pôde antecipar a promoção, eu compri dois e pague um. Aí, eu já peguei esses dois perfumes aqui, que já tá vendido. Que é do meu rapaz. Aí, como ele já queria, eu já aproveitei que tinha promoção e já peguei os dois. Aí, eu peguei três minibus, três biografias desse aqui, pequenininho. Um... Dois... E... Três. Deixa eu ver como que é aqui dentro da caixa. Um... Vamos ver se o daqui já tá vendido, gente. Vamos usar pra demonstrar, porque eu não sei se a fragrância é igual, né? Olha que gracinha. Que bonitinho. Ah, bom, agora foi o Dia dos Pais, ó. Que gracinha. E aí, aqui, a sacola do resgate de pontos. E o boleto. E foi só. Foi um pedidinho pequeno, que foi só aproveitar algumas coisas da promoção. Aí, quem gostou, curte. Compartilha. Se inscreve, que não tá inscrito. Deixem seus comentários, que eu adoro. E os pessoal novo, sejam bem-vindos ao canal. Um grande beijo. Fiquem com Deus e boas vezes. Um grande beijo. Um grande beijo.